DZ Martins, diamante na voz E na época da escola eu te via frequentemente Apaixonadão, estudava na minha frente Não poderia imaginar, hoje eu te encontrei No baile funk de favela eu te trambei Jaquico, mi olho já parecido 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 Já que ficou, me olhou, já parou e senti Na época da escola eu te via frequentemente Apaixonadão, escutava na minha frente Não poderia imaginar, hoje eu te encontrei No baile funk de favela eu te trambei Já que ficou, me olhou, já parou e sentou Já que ficou, me olhou, já parou e sentou Já que ficou, me olhou, já parou e sentou E muda um pequeno cidadão nostálgico Eu desde Martins, entendeu? Já parou e sentou Já parou e sentou Já parou e sentou Já parou e sentou Já parou e sentou